Fala aí galera do YouTube, aqui quem tá falando é o meu herói pra mais um vídeo junto com os Naruto Eu estou junto com o feio.brac.14 E aí galera do YouTube, é esse quem tá falando com o feio.brac.14 Junto com o Peraloga Então galera, hoje a gente vai jogar o que? É, não sei Tá, vamos jogar onde? Skycars Não, vamos pegar aquele... Skybridge Skybridge, cadê? Onde que fica? Ah, barra, sky Tá pra cá, tá pra cá Tudo junto É pra aqui, pra cá, pra cá Onde vocês? Eu já fui Ah lá Eu já entrei Me espera aí galera Nossa Eu tô correndo o máximo que eu posso Entramos Eita, nasci morrendo Estou vendo pessoas, Naruto Vamos Correndo, 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 correndo Correndo, correndo, correndo Calma, a gente cai no pit Calma, a gente cai no pit Calma, a gente cai no pit Tá chovendo Tá vendo Tá vagando o meu computador Parou de chover Parou de chover, agora não tá mais vagando Então, mas eu tô sem o pit Eu tô sem o pit Não consigo bater em você Eu extintuo somente quem tá com o pit Toma aí Barra... Gente, eu tô vendo vocês Hã? Vocês estão lá na rua Então eu vou, eu vou pro pit Como que barra? Como que barra? Barra PVP Vai acabar e morrer E não vai Só me aborri Galera, se você tá gostando de Minecraft com três pessoas Já deixa o seu dedo marcado no ar, que não é, galera? Vai pra minha casa, que ela ia Vai no chão Aonde? Deixa eu ver se eu acho você Eu tô aqui pra atingir Dá barra TPA e o meu nome Dá isso aqui, ó Vai aparecer no chat Tá bom Mandei T, tá TPA Ai, eu tô pegando fogo Não manda não Eita, galera Tá, não manda não Tá, galera Vamos continuar aqui, logo Não morri, não morri, por favor Não Ô, perna longa, onde você está? Estou no lugar Eu morri Ai, caraca Eu vi o vulva Eu vi o vulva mamusco Eu tô chegando na minha casa Galera, eu caí Aí, barra Tinha Tô tentando dar TPA Tá difícil Pronto, fica parado Não se mexe Ô, perna longa, Vi Ô, perna longa Oi, perna longa Quando dá TPA, não se mexe, tá? Tá Isso não é o vulva Verdade É, Felipe Então, TPA Mandei Aí Barra TPA Tem botão, galera T, não se mexe Boa, menino Nem costeiro, não mal Aí Matheus, só falta você Por que a gente constrói a casa? Ah, sei lá Eu achei essa casa e falei Agora é minha Ah, tá Eita, eu ouvi o barulho, galera Vocês ouviram? Estou tão barulho doendo aí Volta na casa Volta Ai, caí Eu consigo quebrar bloco Eu caí, eu caí, caí, caí Meus itens Eu caí Tá, calma aí Ô Ô, perna longa Não se mexe aí, tá? Não se mexe TPA Barra Matheus Dá pra mim, cara Um herói Dá pra mim É, né? Ó o seguinte Quando vocês derem TPA pra mim Quando vocês Ah, eu tô vendo perna longa Cadê você? Tô parado Ah, não deu Não consegui dar TPA, não Ele tá escrevendo Vem Perna longa Eu tô perto aqui Onde vocês estão? Não, não, não Não aqui embaixo Não, não bate Não Oi, coelho Cadê você aí, Ceci? Eu tinha visto Tô um nick Te leva comigo Caraca, onde vocês estão? Tô morrendo Eu compro spa Eu compro spa Eu tô na minha casa Onde tá sua casa? Você tem que dar TPP Tá Tem que chegar na barra roda, não tem? Aham Não, você tem que dar barra sete home Quando vocês virem na minha casa Sete? Que assim vocês podem... Como? Põe aí pra mim O que é? Barra TPA 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 Aqui em casa? Aqui embaixo Aqui, aqui... Ah, não, eu não acredito Acho que eu vou ter que sobreviver É assim, galera Aqui, aqui, ó Aqui, atrás Aqui em cima Ah, a gente, ó Perfeito Tô aqui na parte de pé Beleza Só falta um bloco aqui Agora você escreve aqui, ó Tá, vou tentar, galera Quando eu conseguir, deixa eu foco No chat Consegui, galera Voltei, voltei Ai, caí Oi, coelho Escreve isso aqui, ó Que eu coloquei no chat Só toca o barra sete home Tá Vou pegar uns blocos aqui Fica aí Sete Agora é só dar barra home E você volta pra casa Tá Homem Tô pegando um bloco aqui Não fiz Isso Aê, consegui, galera Vamos ver o que tem nesse baú Eu tô pegando um bloco aqui Ah, por que não foi? Ah, não foi Não foi? Vamos pegar aqui Tá Que bicho Tô tentando ir de novo Por que? Não dá pra quebrar bloco Porque é minha casa, né, cara Mas eu tô Bom Você viu? Quatro segundos Vamos construir essa Reconstruir essa casa, galera Eu tô pegando um item aqui Deixa o teleporter Comerci Pera logo, onde você está? Tô no spa Não consigo dar barra home Ah, este aí Mas eu te guardei melhor Barra home? Meu Deus Home Aceita aí Aceita aí o TP Acho que não foi Foi Onde eu estou? Opa Barra home TPA Pera longa O quê? Dá TP? Já, já dei Tem que dar barra home aqui de novo Ah, não acredito Isso Galera, me espera aí Tá, galera Pronto Tá TPA Felipe Felipe Ah, cai no void Nossa, mano Ah, esqueci de dar barra O quê? Matheus não deu barra de novo Homem Barra home Ah, esqueci Eu coloquei errado Quatro segundos Doutimo Barra É barra? Demora muito pra se tentar exportar? Quatro segundos Deu nada Eu dei barra home E fica lá Teleporte Com Estranho Não, ele vai direto Olha vocês Caraca, mano Eu não encontro Vou ter que ficar dando TP É só dar TP Entendeu? Ah, calma aí Barra O quê? Claro TP Dá TP É só TP Botata É um monte Caraca Olha isso ainda, meu Ai, cara Bebemos Tem que dar TP de novo Ô, por favor Se vocês não querem Pega madeira Eu preciso de madeira Ah, tá Não aceita o TP, não Eu vou aqui pegar madeira Morri Ô, Matheus Não deve ter TP, não Acho que é, cara Vamos pegar madeira Vamos pegar madeira É que eu acho que você Eu não consigo dar Barra home Por causa que a gente É sua casa, entendeu? Onde que a gente vai pegar madeira? Não dá Onde vocês estão? Ai, caiu, pode Caraca Caraca, tem uma confusão aqui Como que a gente vai conseguir Pegar madeira? Ih, gente Como que a gente vai conseguir Com a mão Mas onde que fica Se mantém Não é notado Só falta você Espera aí, ô Pera na mão Ai, você está quase morrendo Caraca Eu queria dizer que você Decai no voz Não Vamos esquecer a madeira Mas ajuda aí, cara Vai devagar Ah, eu vi Alguém cair Vai devagar Vai devagar Porque eu preciso Tem uma madeira aqui Pra quebrar Ah, voltou Ah, por que Daquela hora eu consegui Quebrar Agora eu não estou acostumada Espera aí Para longa Você me espera Ai, cai no voz Caraca Você só cai no voz É, cara Gente, cuidado aqui Porque o PP está ativo O caminho Olha os caras, mano Cheguei aqui No Kiodin Vou comprar uma Vamos fazer uma casa Vamos tentar fazer uma casa Pra gente Bora Eu vou pegar essa madeira aqui Ah A gente precisa A chamadeira É, a minha A chamadeira Mairoi What? Está TPA em mim? Está com mim Está É TPA? Gente, é o seguinte Ah, não Estou te vendo Não precisa não Não precisa não Olha para trás Ai, caraca Tem um cara Aqui Que quer me matar Ah, por que agora Eu não posso mais Dar PVP O gado Então, galera Se você quer mais Desse episódio Ah, ele cai no Então, se você quer mais Desse minigame É, só dar um like Nesse vídeo Vamos chegar a 5 likes Para a gente continuar Porque É trabalhoso É, é trabalhoso É trabalhoso Então, espero que você tenha gostado Fui Tchau